2024, sua vida financeira vai melhorar? O que é preciso fazer? Vamos descobrir aqui agora. Traz pra cá a sua energia, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Opção 1 é o cristal da cor amarela, opção 2 é o cristal da cor rosa. Pra você que escolheu o cristal da cor amarela, se sua vida financeira vai melhorar em 2024. De cara, a carta da âncora fala sim, um sim absoluto, vai ter melhores, tá? Vem aí algum tipo de encontro, encontro esse que pode ser pro novo emprego, pode ser uma sociedade, cada caso é um caso. Ou você vai ser chamada, vai ser que passou no concurso, então vai melhorar sim, tá? Veja que a espiritualidade, um amigo, alguém te ajudando, vem aí boas notícias pra você na área financeira, através de empregos, trabalhos, parabéns. Opção 2 é o cristal da cor rosa, se 2024 sua vida financeira vai melhorar? Bom, a carta da cobra, a carta do úlcero e do jato. Infelizmente, você tem que fazer alguma coisa pra você sair dessa energia, tá? Não tem melhora porque você está realmente com o caminho fechado. Se você não aceita isso, coloca na sua mente que vai melhorar. Chama no WhatsApp que eu vou te mandar um banho de boldo pra limpar essa energia ruim, para que possa melhorar a sua energia, tá? Infelizmente, a tendência não é de melhoras se você não se mexer. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbônico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.